Música Quando o amor do novo se faz Leve como tantos sabias Vou te voar no mar Como eu vou te amar Quando o amor do novo se faz Que a história tem que arranjar E essa é o ponto final Quando o amor a gente perde os nossos medos Quando o amor nos recebe Gira mais que só um beijo 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 Gira mais que só um beijo